Olá, meus amores! Hoje eu vou responder a tag EuLeitora. Então, ó, vem comigo. Entre posts e vídeos, qual você prefere? Bom, eu gosto dos dois. Desde que tenha conteúdo, eu gosto muito de ler posts, como eu também gosto muito de assistir vídeos. Meus assuntos preferidos são moda, eu gosto muito de look do dia, recebi uma mensagem. E de vídeo, eu assisto tudo, gente. Eu acho que um vídeo bem feito é aquele dinâmico que te prende, sabe? Então, varia muito o assunto. Aproximadamente, quantos vídeos você costuma assistir por semana? Olha, eu não vejo dever. Então, eu assisto muitas coisas pelo computador, filmes, séries e também assisto muitos vídeos no YouTube. Então, eu diria que uns 10, mais ou menos. O que te chama atenção a ponto de clicar para assistir um vídeo? Eu acho que a miniatura. Eu sou muito visual. Então, se aquilo me passa alguma coisa, se eu me identifico, eu acabo também pelo assunto, né, gente? Mas eu acho que o que me cativa é a miniatura do vídeo. O que mais te incomoda em um blog? Cara, propaganda. Sabe aquela coisa que você vai clicar na barra de rolagem? E aí, conforme você vai mexer assim, já vai entrar numa outra página, aí que vai ter uma outra página, aí aparece um monte de propaganda, uma coisa que você não tá, de repente, afim de ver? Isso é uma coisa extremamente broxante num blog. E uma coisa que vem me irritando muito é que, hoje em dia, no layout do blog, a maioria das blogueiras colocam um layout bem grandão acima. Sabe ali? O nome do blog. E, geralmente, se você clicar no blog... Perdão. Se você clicar no nome do blog, o que acontece? Volta pra home. Só que é tão grande aquele espaço de layout assim, que a hora que você clica pra rolar o blog, no caso, vai pra página inicial. Aí você clica, página inicial de novo. Então, uma dica. Pessoal, geralmente esses blogs têm menu. Deixa o link da home só ali no início, no menu. Não precisa deixar o nome do blog lá em cima. Porque aí economiza tempo, né? Da leitura. Um vídeo até o final. Ai, deixa eu pensar. Eu acho que... É uma série de motivos, né? Mas o principal pra mim é a iluminação. Quando eu não tô vendo muito, de repente, é uma maquiagem, ou é um cabelo, e a pessoa quer mostrar alguma coisa. Só que eu não tô conseguindo enxergar por conta da iluminação. Você prefere vídeos curtos ou longos? Gente, pra mim é indiferente. Se o vídeo ali me pegou, ou então se eu me identifico com aquela pessoa, se eu gosto de ouvir a voz dela, se eu gosto de ouvir ela falando, não interessa. Tanto longo como curto, eu vou assistir da mesma forma. Você tem o hábito de avaliar um vídeo e comentar? Ou geralmente esquece? Eu sempre avalio e eu sempre comento. Porque eu sei o quanto isso é importante pra pessoa que tá gravando vídeo. Qual rede social, além do YouTube, você usa pra ficar por dentro das novidades? Acredito que o Facebook e o Instagram. Você gosta de conhecer blogueiros, blogueiras, novos ou prefere os antigos? Olha pessoal, não tem coisa mais gostosa do que você descobrir um blog novo que você nunca, que você não conhecia e que vai meio que fazer parte daquela sua lista diária de blogs que você costuma visitar. Então eu acho, sempre tem uma rotatividade. Às vezes eu deixo de visitar alguns, tô visitando alguns mais novos, aí às vezes eu volto pros blogs mais antigos. Então sempre tem uma rotatividade aí. Se você pudesse dar uma dica para os blogueiros em geral, qual seria? Cara, chega aqui. Para de querer pedir comentário. Trocar comentário. Trocar seguidor. O tempo que você gasta nisso, você poderia tá criando conteúdo pro teu blog. Então para com essa merda. Não presta isso, gente. É muito irritante. E faça o seu trabalho com muito amor, com muita dedicação. E sempre pensando no seu público. Sempre pensando no conteúdo, sabe? Não vai... Sei lá. Ah, eu tenho que postar hoje, então eu vou postar qualquer coisa. Não. Pesquisa, vê o que você tá falando, porque é muito chato, de repente, a blogueira que vem, né, mostrar um pente de madeira e ela não sabe falar qual que é a diferença pro cabelo. De um pente de madeira, por exemplo, e de um pente de plástico. Ou então a pessoa que não sabe pra que serve o produto. Às vezes eu vejo vídeos assim, a pessoa recebe o produto e fala, ah, eu não sei do que se trata. É o produto, ó. Ah, não, né? Então, eu acho que é isso. Criar conteúdo com muito carinho, com muito amor, sempre pensando em quem vai assistir. Sinta-se à vontade pra taguear quem você quiser. E agora? Bom, eu acho que eu vou deixar à vontade mesmo. Quem quiser pode responder. Só me avisa, por favor, que eu gostaria muito de ver. Eu não fui tagueada, mas eu vi quem respondeu essa tag, né, foi a Lívia do Tofu Colorido. Inclusive, eu dei uma olhada lá nas respostas e eu falei, nossa, como a gente se identifica. Eu acho tão legal porque a tag é pra isso, né? A gente se identifica, conhece melhor as pessoas. Então, um beijo pra Lívia. E eu gostaria muito de pedir, por favor, avaliem o vídeo, deixem um comentário, digam alguma coisa. Porque senão, às vezes, a gente se sente, assim, falando com as paredes. Né? Bom, um super beijo. Muito obrigada pra quem acompanhou a maratona até agora. E pretende continuar acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.